Aqui a máquina está subindo. Em alguns minutos a caixa estará aqui embaixo. É isso. Agora eu vou pausar. Bom, aqui vamos gravar a descida da máquina. Já está em cima da máquina que nós subimos. E vamos descer a caixa. Então aqui ela estava instalada nesse lugar. E tivemos que tirar por causa de vários furos a base. Então agora vamos descer. Você quer que eu desça? Bom, continue. Então é isso. Só um minuto. Só um minuto, João. Imprevisto. Calma. A caixa está descendo, porém não corre nenhum risco. Pois é um serviço muito bem preparado aqui. Que nós fizemos. Prontinho. Quase acabando de chegar. Inacreditável, gente. Outro dia ficou quatro homens para subir uma caixa ali no vizinho. De três mil litro. E hoje estamos descendo eu, Joel e a máquina. Muito bom. A caixa acabou de chegar no chão. Já vê como ela subiu? Foi assim mesmo. Dessa mesma esquema ela subiu. Aí ele está dando uma demonstração, mas só para verem que ela subiu dessa forma. Pode descer que já deu para perceber. Só para finalizar, aqui está a tampa em ordem. E aqui a caixa que acabamos de descer. Sem nenhum estrago, sem nenhuma batida. Vocês viram descendo. Sim, isso. Tchau.